Ah, sim. De carinho. Mulher gosta de... Ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher quer ter o seu espaço. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre acontecendo neste lugar. É tempo de instauração. É tempo de consagração. Há um milagre. Há um milagre. Há um milagre. Há um milagre. Há um milagre acontecendo neste lugar. Há um milagre. 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 E dezessete. Eu continuarei crendo. Mesmo quando disse. Estou completamente esmagado. Não parei de crer. Mesmo quando a firmei, sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Eu te darei uma certa de gratidão. E a ti farei as minhas orações. Felicidades para você que continua crendo acima de qualquer circunstância E sobre qualquer situação você crê porque crê que você tem um Deus que é fiel E é aquele que cuida de todas as coisas No programa de hoje então, lembrando que você pode assistir pelo site www.boasnovas.tv Você assiste o Espaço Feminino ao vivo, 3h30 de Brasília ou às 6h da manhã a reapresentação No site você clica lá, quando abre o site, clica lá na palavrinha ao vivo, no ícone ao vivo E aí vai rodar a programação que está acontecendo no momento Se for 3h30 de Brasília ou às 6h da manhã você vai acompanhar o Espaço Feminino Então divulgue, convoque muitas pessoas a estarem agora acompanhando essa palavra revelada Sobre os motivos que todos nós temos para agradecer a Deus Daqui a pouquinho depois do intervalo eu aguardo você com os motivos para agradecer a Deus que todas nós temos Eu quero muito que você fique pertinho então para a gente viver essa palavra revelada no nosso pai Daqui a pouquinho depois do intervalo Eu quero mais, mais, mais alegria Mais, mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim Mais, 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 mais